E aí, amigão, o que que tu acha dessa pontuação que eu tive no cartola na última rodada? Tá afim de ter uma igual? Cara, só depende de ti. Porque eu vou te dar as dicas aqui hoje e se tu seguir, a probabilidade de tu conseguir essa mesma pontuação ou até maior é grande. Então, já que eu vou te dar essa mão, te dar essa dica, tu vai fazer o seguinte, tu vai me ajudar também. Tu vai se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Eu te prometo, te prometo que tu não vai te arrepender. Aqui tem conteúdo de futebol todos os dias. Então, tu ativa o sininho, deixa teu like que tu não vai te arrepender e bora lá que chegou a hora de tu assumir a liderança da tua liga. Agora é a hora. Pra começar, essa rodada tem dois favoritos muito claros. São o Flamengo e Grêmio. O Flamengo que vai pegar o já rebaixado Havaí. O Flamengo que tá jogando soltinho, tem que cuidar com alguns jogadores que podem ser poupados, ver as informações até a última hora, mas eu vou te dar dicas suplentes aqui. E o Grêmio que já tá classificado para empilhadores, face de grupos, também tá soltinho jogando. O Renato falou que até o jogo do Cruzeiro ele vai colocar o time titular, vai jogar sério porque ele não quer desequilibrar o campeonato. Ele sabe que se ele botar o time em reserva, ele pode prejudicar o Ceará, ajudar o Cruzeiro. Ele não quer fazer isso, ele vai jogar sério contra o Cruzeiro. E é um time soltinho, com muita qualidade, jogando contra um time totalmente retraído, nervoso, e jogando mal como o time do Cruzeiro tá aqui, daquela pressão do rebaixamento que deve acontecer. Tem tudo pra acontecer, mas pode ser que se salve. Mas enfim, vamos ao time. Goleiro, Diego Alves, do Flamengo. Outra boa opção é o Santos, do Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Santos na Arena Baixada. Pode até perder o saldo de gols, mas possivelmente consiga algumas DDs. E a opção do Diego Alves é justamente pelo saldo de gols. Duvido muito que o Havaí chegue muito no gol do Flamengo, mas se chegar, também pode conseguir alguma DD. Na zaga, duplicar o Grêmio, tanto Jeromel, tanto Kahneman, duas ótimas opções. São dois dos principais zagueiros da competição, só estão atrás do Cuesta. E uma opção suplente é Rodrigo Caio, Flamengo. Também muito bem. Grande chance de manter o SG. Nas laterais, vamos duplicar o Flamengo, Rafinha e Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem pontuações melhores que a do Rafinha, mas o Rafinha mantendo o SG, pode conseguir também uma assistência. Ele que chega bastante na frente, cruza, está sempre de perto, sofre faltas perto da área normalmente. Então, duas boas opções. E uma outra opção é o Moisés, do Bahia. Vai jogar em casa aí, tem grande chance de pontuar bem. É um bom jogador, que quero muito ver ele na temporada que vem. No meio campo, Arrascaeta, Thiago Galhardo e Alisson do Grêmio. Arrascaeta vai jogar em casa contra o Havaí. Tem que cuidar, esse não vai ser poupado, acredito que não. Ficou muito tempo parado, precisa jogar para chegar bem no Mundial. Thiago Galhardo contra o Corinthians em casa. O Ceará precisa vencer o jogo. O Ceará está aí, quatro pontos de garantia ao acesso à Série A. O Argel chegou lá e vai fazer de tudo para que o Ceará ganhe o jogo. Para quem viu o jogo, o Ceará é o Tético Paranaense. Esse empate foi um empate um pouco injusto. O Ceará conseguiu pressionar o segundo tempo inteiro, perdeu muita chance. E se chegar assim contra o Corinthians e vencer o jogo, vai estar muito próximo de garantir a vaga na Série A no que vem. E o Thiago Galhardo é o principal jogador deles, né? Então, está no time aí. E o Alisson do Grêmio é um dos principais jogadores do Grêmio. Chega bastante. Vai ter grande chance de fazer o gol do Grêmio. E também é ex-jogador do Cruzeiro. E eu confio muito na lei do ex. Então, pode ser que saia um golzinho do Alisson nesse próximo jogo. E os outros meias que eu tenho como opções são os meias do Flamengo. Tanto o Arão, tanto o Gerson, tanto o Everton Ribeiro. Mas um olhar especial no Gerson. O Gerson sentiu na final da Libertadores. E sentiu no último jogo. Então, pode ser poupado. Então, observa ele aí se for colocar até o último momento. Mesmo atacantes. Gabigol. Não tem o que falar, né? Gabigol faz muito gol. Bruno Henrique também. Chega bastante da assistência. Então, os dois são jogadores incontestáveis no momento. Assim como o Cebolinha do Grêmio. Vai pegar esse Cruzeiro aí nervosíssimo, né? Com crise em diretoria, elenco, em tudo. O Cebolinha pode fazer a festa e papar o Cruzeiro na quarta-feira. Na quinta-feira, né? Esse jogo vai ser na quinta-feira. Outra boa opção é o PP do Grêmio também. É outro que pode papar o time do Cruzeiro. E um olho, uma observação especial no Gabigol. Sentiu a coxa no último jogo do Flamengo. Pode ser poupado. Então, olha lá, vê se ele vai jogar realmente. Se não, vê outra opção do Flamengo. Talvez o Vitinho. Se for jogar. E também a opção do PP do Grêmio. O técnico não tem. É o JJ. É o Jesus. Tem que ser ele. Flamengo e Havaí. Cara, você tá com cara de goleada. Pode ser que não. Às vezes o Havaí pode fazer um jogo duro. Mas tá com uma cara de goleada. E outra opção é Renato Gaúcho, né, cara? Não tem que falar também. O Grêmio eu acho que é extremamente favorito contra o Cruzeiro. Que, cara, é uma pena. Mas o Cruzeiro se complicou bastante. Enfim, esse é o time. Tá aí na tela pra ti. Segue essas instruções. Segue boa parte. Segue parcialmente. Que tu vai te dar bem. E, claro, não esquece. Escreve aqui. Ativa o sininho. Deixa teu like. Tu não vai te arrepender. Confia em mim. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.